MOÇA QUEIRA POR FAVOR COBRIR SEUS PEITOS A FIM DE QUE ESTE VIDEO NÃO SEJA DISMONETIZADO NÃO SÃO MEUS PEITOS ESTOU APONTANDO PARA A COISA MAIS LINDA QUE EXISTE NESTE MUNDO NÃO HÁ PEVOJO NEM FORTA O FIM QUE É BOLACHE NÃO QUERO NÃO O FIM QUE É LEI NÃO QUERO NADA O FIM QUE É COMER PORQUE RAIOS ESTA A ME PERGUNTAR É EVIDENTE QUE EU QUERO COMER SOU UM MORADOR DE RUA E NÃO TENHO ACESSO A TRÊS REFEIÇÕES AL DIA MINHA VIDA É UM CICLO DE MISÉRIA E SOFRIMENTO SEM FIM SE DEUS EXISTE ELE SIMPLESMENTE NÃO SE IMPORTA COMIGO PERDOAI MEU BOMOMEMEU PENSEI QUE FOSSES O FIM DE SEMANA OH RAIOS ESQUECIDO A DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA NÃO SE PREOCUPE FIM DE SEMANA MINHA ESPOSA VAI FAZER O IMPOSTO DE RENDA PARA O SENHOR MEIA NOITE NA RUA DESERTA DENTRO DO CARRO OBRIGADO POR ME EMPRESTA SUA ESPOSA AMIGO TENHA O MEDO DA RECEITA FEDERAL OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO FAAHH OOOOOOOO